Fala aí seres humanos, Zeus aqui com mais um vídeo, cara, e saiu, mano, depois aí eu acho que ninguém esperava por essa, né, Projeto BBQ, nosso Projeto Churrasco, finalmente deu as caras de novo, eu tava aqui gravando o vídeo pra hoje, um vídeo que ainda vai ser editado, outra coisa, sobre Black Desert, aí de repente pipocou ali a notificação, Projeto BBQ, Dungeon Fighter Online 3D, segundo trailer de gameplay, cara, eu não assisti ainda, vou assistir junto com vocês, pra quem não tá ligado, cara, o Projeto BBQ, ele é baseado no universo do Dungeon Fighter Online, que é um jogo 2D, né, muito famoso, principalmente lá pro lado dos asiáticos, é um jogo que tá sempre entre os jogos mais lucrativos do ano, então, assim, é um projeto muito esperado, principalmente porque o primeiro trailer deles deixou todo mundo com água na boca, né, principalmente por causa do combate que eles apresentavam, tava todo muito bonito, muito fluido, muito action, né, aparentemente, então, tinha muitas pessoas na expectativa, eu incluso, de um novo vídeo, de uma nova, de alguma nova informação, né, sobre ele, então, vamos lá, cara, vamos assistir aí esse gameplay junto, pra ver o que que esses caras vão apresentar mais pra gente, vamos nessa! Beleza, molecada, vamos lá! Action Studio, gostei do nome, gostei do nome! Tá com cara de ser in-game, né, sendo aquelas cutscenes dentro do próprio jogo, né? Ah, já tem bastante ambiente pronto aí, né? É, as cutscenes da parada parecem um anime, né, já, o que já é muito da hora, né, já vamos nós! Essa é a primeira classe, temos uma classe, então, essa classe aí, cara, com duas espadas, dupla, eita, ganha, três classes já! Cara, só é uma pena não poder ver a interface, pra poder ver a mira do cara, enquanto ele tá atirando, eu queria muito ver como é que são os projetos desse, desse banner aí, mas enfim, é bonitaço! Pô, já foi o que? Quatro classes, já? Tá com cara de ser suporte essa daí, né? Carinha de suporte, mas o DPS tá em dia também, né? Mais uma classe, cinco classes, então, já? Ah, tá bonito demais, a gente vê aqui o trabalho em grupo, né, cara? Temos aqui um APT de quatro pessoas, não deu pra ver exatamente um Tunker ainda, né? Parece, cara, essa daí, mano, a movimentação, cara, as animações dessa personagem, tá um bagulho alucinante, velho! E eu gosto que eles fizeram a parada de uma velocidade que não tá lento, e também não tá rápido demais, pra você não perder cada animação, sabe? Dá pra você ver cada soco, né, um bonitinho acontecendo, tá muito da hora, mano! Olha as esquivinhas, só aqui, pá! Cara, tá bonito demais isso aí, mano! Ai, meu Deus, eu não quero ficar hypado, não, cara! Ai, meu Deus! Eita, Zerkão! Cara, eu nem gosto tanto de pugilista, mas essa personagem pugilista tá muito foda, mano! Tá muito bonito, mano! As esquivinhas dela, tá ligado? Tá... Que da hora, cara! Olha esse boss, brother! Eles tão fazendo questão de mostrar os personagens se esquivando das paradas, né? Mostrar as esquivas, que tem que sair, tem que se mover. Mais uma vez aqui, a PTzinha é mais. O Gunnerzinho de longe, os 3 DPS ali, mas não tem tanque, cara, não tem tanque. Ah! Ah, não tem não, bobo! Não tem não, bobo! Olha ele aí, ó! Aí sim, pô! Aí sim, mano! Porra, mano! Ah, então tem trade, pô! O bagulho já mostrou a tradezinha, trabalha em grupo. Tem as esquivinhas dele também. Os caras tão fazendo questão de mostrar a mobilidade. Tá bem realista, assim, a parada, né, mano? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, caralho, esse jogo, velho! Porra, mano! Caralho, cuzão! Tem mais? Tem mais, tem mais pedacinho ainda. Esse deve ser o demônio brabo! Chefão brabo! É o chefão! O chefão! O cara tá com a espada no peito, mano! Solta o bicho, meu irmão! Ai, caralho! Ah, ok, mano! É muita informação aqui, cara! Vou deixar rolando o trailer aí no fundo aí. Mas, mano! Meu irmão, se você tinha... Não sei vocês, né? Mas se a gente já tinha ficado empolgado com o primeiro trailer, esse segundo aqui é um chute no estômago, né, meu irmão? Meu amigo, que bagulho alucinante, cara! Alucinante, brother! A única coisa que eu senti falta de ver foi um pouco de PvP, né? Porque aqui eles mostraram basicamente a interação dos personagens com mobs, né? Você tem alguns mobs, alguns subchefes, tem alguns chefes. Deu pra ver que a gente tem um sistema de triade. Aqui, né, a classe que parece ser a classe de suporte, que também não parece que vai ficar devendo nada com relação ao DPS também. Deu pra ver o tanker, né, em outro momento. Então, assim, deu pra ver a interação. Deu pra ver bastante classe, né? Se começar com todas essas classes que eles mostraram aí, pelo menos umas cinco diferentes eu vi, já seria muito maneiro. A gente tem uma diversidade da hora de classe já por si só. Cara, as animações, a mobilidade dos personagens, tá assim... Tá de deixar o queixo cair mesmo, cara. Tá bizarro, mano. Bizarro demais, mano. Esse jogo... Porra, tô hypado, mano! Não gosto de ficar hypado, cara! Meu Deus, cara! Não gosto de ficar hypado, mano! Mas tá difícil, mano! Tá difícil! Por essa, eu realmente não esperava. Já tinha, o quê? Quase um ano, né? Desde o último trailer, se não mais. E aí, eles soltam essa bomba agora no final do ano. Será que 2021 tem projeto BBQ? Porque, pô, tem bastante coisa engatilhada aí, né, mano? Tem bastante coisa engatilhada. Outra coisa interessante é que não deu pra ver... Deu pra ver, assim, uma instabilidade razoável também de desempenho, né? Não parece... Pelo menos eu não percebi drops de FPS. Talvez esse estilo de jogo, de gráficos, né? Ele facilite um pouco essa parada também. Mano, alegria, mano. Alegria, porque se projeto BBQ chegar em 2021, e ele tiver todo esse universo PVE que a gente tá vendo aqui, deu pra ver que a gente vai ter dungeon, tem uns chefes fodas, mecânicas, um combate que parece ser sensacional, conteúdo em grupo, sistema de tríade pra que os jogadores tenham que interagir e fazer as suas classes, né, trabalharem em conjunto. Se tiver PVP, meu irmão... Aí... Não sei não, hein? Não sei não, cara. Mas enfim... Tá aí, molecada. Vou deixar na descrição o link do vídeo pra vocês que quiserem assistir sem a minha cara na tela, sem ser esse react, né? Pra vocês que quiserem dar uma olhada. Mas, rapaz, que loucura, mano. Que loucura, brother. Bonito de ver. Coisa linda. De Deus, cara. Tô torcendo aqui pra 2021 esse jogo já brotar pra nós. Comentem aí, mano, o que vocês acharam dessa bizarrice que a gente acabou de ver aqui, cara. Não deixem de comentar que a gente vai desenrolar isso. Não deixem de me seguir nas redes sociais também. Os links estão na descrição do vídeo. E essa parada. Aquele abraço. E... Fui! 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 Fui!